Agora, primeiro, ó, o bolho. O nosso estudo, ó, o bolho. Não vai ao creme de leite ainda, porque eu vou utilizar o recheio do celulonoff para botar a panqueca. Vou jogar o celulonoff dentro da panqueca. Então, vai ficar por enquanto. Vou jogar o celulonoff para botar a panqueca. Pronto, prontíssimo. Pronto, prontíssimo. Pronto, prontíssimo. Pronto, prontíssimo. Pronto, prontíssimo. Pronto. Prontíssimo. Pronto. Pronto. O arroz não ficou soltinho, né? O arroz não ficou soltinho, né? O arroz não ficou soltinho. O arroz não ficou soltinho. O arroz não ficou soltinho.